Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 19 e 20. É a continuação daquela passagem, quando Jesus pergunta quem dizem os homens que ele era, que Pedro fala que ele é o Cristo. Então a gente está agora entrando na continuidade dele e essa passagem diz o seguinte. E eu te darei as chaves dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos, que a ninguém dissesse que ele era o Jesus, o Cristo. Passagem bem interessante, né? Essa questão de ligar no céu, ligar na terra está ligado no céu, desligar na terra está desligado no céu. É bem interessante mesmo. É um tema que a gente precisa analisar aqui com bastante carinho, com bastante cuidado, porque a gente sabe que essa passagem toda deu origem ao que nós hoje conhecemos na igreja católica, que é o papado, que é o surgimento do papado. Isso séculos após o Cristo. Não foi nem na época de Jesus, não. Se fosse na época de Jesus, tudo bem. Jesus que determinou. Mas mais tarde se criou uma hierarquia dentro da igreja, criou um papado, um herdeiro de Pedro. E a gente não encontra isso no evangelho de forma alguma. Então a gente precisa dar uma olhada com calma para essa passagem, para que a gente possa realmente entendê-la e ver o que Jesus realmente quis falar com ela. A primeira palavra-chave dessa passagem é Cristo. A gente vê muito Jesus Cristo, falando sobre Cristo. Então vamos buscar o que quer dizer. Esse título é derivado do grego Christos, equivale ao hebraico Mashiach, que é Messias, Ungido. Cristo não é mero apelido acrescentado para diferenciar o Senhor Jesus de outros do mesmo nome. É um título oficial, porque Jesus é um nome comum. Na época lá era um nome comum. Vários indivíduos se chamavam Jesus. Então não é Jesus Cristo para diferenciar, não. Não é isso. É um título oficial. Ele quer dizer Jesus o Messias, o Ungido. A vinda de Cristo, a vinda de Jesus, aquele a quem Jesus ungiria com o seu espírito para ser o rei messiânico, na visão antiga, havia sido predito há séculos antes de Jesus nascente. Isso ainda havia no capítulo 9, versículo 25 e 26. Todavia, por ocasião do seu nascimento, Jesus não era ainda o Ungido ou o Cristo. Ainda não era. Predizendo o seu nascimento, o anjo instrui José, terás de dar-lhe o nome Jesus. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mas quando os pastores perto de Belém receberam o anúncio angélico, em antecipação do papel futuro desempenhado por Jesus, disse-lhes, hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto é, que há de ser Cristo o Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Então, ver que ao nascer Jesus, ele disse que havia nascido o Cristo, o Senhor, o Ungido, o Messias, aquele que teria o objetivo de nos trazer a boa nova, de trazer o caminho para que a gente conseguisse realmente nos livrar dos vícios morais que tanto carregamos, das infelicidades da vida e conseguíssemos herdar o Reino dos Céus e conseguíssemos ser felizes. O nome pessoal de Jesus, seguido pelo título Cristo, pode chamar a atenção para a própria pessoa e que ele é aquele que se tornou o Ungido de Deus. Isso ocorreu quando ele atingiu cerca de 30 anos de idade. Lembra que eu já falei aqui em estudos anteriores? Dentro do judaísmo, o indivíduo só poderia fazer pregação, fazer algum trabalho desse tipo após os 30 anos, ele precisava ser batizado, ele teria que ser iniciado, que é o batismo, nesse caso foi batido, ele precisava ser ungido. Então, a gente vê que isso aí, vamos lá, a gente vê assim. Por volta dos 30 anos, ele foi batizado em água, o João, foi ungido com o Espírito Deus observado, visivelmente na forma de uma pomba descendo sobre ele, a gente vê isso em Mateus capítulo 3, versículo 3 a 17. Este é o ponto frisado por Pedro em Pentecoste. Aí Pedro fala assim, Deus o fez tanto Senhor como Cristo e a este Jesus, evidenciando, relembrando a expressão que ouvira dos lábios de Jesus, quem primeiro usou o termo Jesus Cristo, está em Atos capítulo 2, versículo 36 e 38, e em João capítulo 17, versículo 3. Essa expressão, Jesus Cristo, é também usada nas palavras iniciais das escrituras gregas cristãs, Mateus capítulo 1, versículo 1, começam nas palavras iniciais, falam algo de Jesus Cristo. Então, a gente vai observando que o termo Cristo foi utilizado desde o início. a gente vê, quando a gente vê Mateus capítulo 1, versículo 1, já fala de Jesus Cristo. Em Atos tem, em Mateus capítulo 3, versículo 13 tem, a gente, se a gente andar um pouco para trás, a gente vê lá em Mateus capítulo 2, versículo 4, fala de ungido, a gente, Mateus capítulo 1, versículo 21, Lucas capítulo 2, versículo 11, vê que no início dos evangelhos já se fala em Cristo, então ver que Jesus recebia esse termo, seguindo o nome, ou então Cristo Jesus, sempre era utilizado, porque era ungido, Messias, era o nome, para a gente fala assim, Cristo, para a gente parece que não tem significado, mas a gente indo buscar a tradução, a gente vê que a palavra significa ungido, ou Messias. Então, a gente entende que Jesus era o ungido, era o ungido de Deus, era o Messias. E a gente entende por que que no judaísmo tinha tanta importância utilizar esse termo. E aí vamos começar agora o estudo mesmo, trecho a trecho. Datei as chaves. As chaves, gente, simbolizam o poder e a autoridade, o encargo especial e privilegiado. Talvez a menção de portas e a implantação do símbolo de um castelo tenha provocado o emprego desse outro símbolo. Chaves. Cristo tem um castelo, o castelo do reino dos céus e da igreja. Essa é a visão que se tem por aí. Esse castelo também tem portas e para que alguém nele entrar é importante que outra pessoa abre essa porta. É como se fosse assim, o castelo seria o reino de Deus, o reino dos céus. Seria, teria essa simbologia. As chaves são um símbolo da capacidade de abrir e explicar as verdades do evangelho. E também uma missão e comissão dadas por Cristo para que alguém as use. Isso é uma visão de João Rio, ele que pensa, fala sobre isso. Pedro fez uso das chaves pregando o evangelho primeiramente aos judeus, conforme está no ato capítulo 2 e depois aos gentios, ato capítulo 10 e 15. Então, era como se fosse assim, as chaves do reino dos céus eram aqueles que pregavam o evangelho. Todo indivíduo que fizesse pregação do evangelho, eles estariam usando as chaves, porque eles estariam ajudando a abrir as portas para que alguém pudesse entrar. A visão é assim, não há a chave porque passou a ser uma pessoa que tem autoridade, que é o representante de Deus na terra, simbolizando um papado. Não, não com esse sentido porque realmente não encontramos nada no evangelho que dê respaldo a um tipo de alegação dessa. Então, ficamos com o entendimento de que o evangelho tem, sim, vários ensinamentos a respeito de dar autoridade às pessoas que pregariam, aos próprios apóstolos, depois os discípulos em si, mas não criando uma hierarquia, uma sequência de... Porque se a gente analisar, o que se foi criado foi como se fosse um rei, que aí o rei tem seus sucessores, entendeu? Se criou dentro do cristianismo uma coisa desse tipo, como... Ah, Jesus foi o primeiro rei, depois quando Jesus parte fica Pedro como o rei e aí vai tendo sucessores que são eleitos por um grupinho. não tem, a gente, não há como se verificar isso dentro do evangelho, né? As passagens de Isaías no capítulo 20, 22, quer dizer, capítulo 22, versículo 20 e 22, ilustram os pensamentos desse versículo. Ele diz o seguinte... Vê que é uma... É uma passagem parecida com aquilo que o Jesus disse, né? O abrir e fechar sobre chaves. O palácio do grande rei subentende a existência de alguém, de um oficial subordinado ao rei que tem autoridade no palácio, especialmente no tocante ao tesouro, mas cujos serviços não estariam limitados a essa função. É aquela mesma visão de que a chave é dada àqueles que pregam. Porque quem prega está abrindo as portas para aqueles que ainda não conheciam entrar, que seria simbolizando entrar na possibilidade de se transformar, se regenerar e alcançar o reino dos céus. Seria alguma coisa nesse sentido. O texto de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, usa o mesmo símbolo relacionado à ampla pregação do Evangelho. Pregação essa que arrastará todos os obstáculos. Lá em Apocalipse já dá uma visão da pregação mesmo, que quem prega tem as chaves. E a expressão pedra alude ao núcleo da igreja, ao núcleo do cristianismo. O termo aqui, igreja, vamos dizer assim, a gente não está a ser católica ou evangélica, assim, é o núcleo do cristianismo, como no caso de Pedro. A chave refere-se ao exercício do ofício apostólico na igreja. Todo aquele indivíduo que dentro do cristianismo faz um serviço apostólico, um serviço de pregação, um serviço de divulgação, de aconselhamento cristão, essas pessoas seriam pessoas que estariam exercendo a função que Pedro exerceu, que os apóstolos exerceram, que é de abrir as portas do céu para alguém, de abrir, de ter as chaves do Evangelho para que alguém pudesse decifrar. E aí, o que ligares na terra? O trecho que vem a seguir. Vamos, antes de começar esse trecho, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, que é capítulo 16, versículo 19 a 20, que diz o seguinte. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus do Cristo. Nós estamos dando continuidade àquele estudo de Jesus perguntando aos discípulos quem dizem que ele era, ele pergunta quem dizem que eu sou. E aí os discípulos, uns falam que é Elias, outros que é João Batista, ou um qualquer dos antigos profetas, aí Pedro diz que ele é o Cristo. Aí ele fala que era Pedro e sobre aquela pedra ia construir a igreja dele. Então estamos dando estudo sobre isso, seguindo essa coisa, esse pensamento, a gente está aqui estudando. O que ligares na terra? O trecho que vem a seguir. Há diversas interpretações sobre essas palavras, interpretações teológicas. A primeira significa ligar a igreja ou desligar dela, fazendo de alguém membro ou não da igreja universal, e assim participante ou não dos benefícios da igreja. Devemos, porém, rejeitar essa interpretação, embora contenha certa parcela de verdade, porque a pregação do evangelho tem esse efeito de fazer as pessoas, aí não seria nem a igreja, o cristianismo. A pregação do indivíduo tem essa autoridade, mas dificilmente o próprio indivíduo a possui. O Shortsen diz que aqui é feita alusão ao antigo costume de amarrar as portas para fortalecê-las. Contudo, aqui, Cristo falou de chaves, aceitando a ideia de portas, ainda assim, não encontraríamos a ideia exata de seu sentido, pois que poderia querer dizer amarrar as portas ou desamarrar as portas. A dificuldade permanece. E outra coisa, a gente não pode pensar que esse termo está ligado a uma instituição, a igreja como instituição. A gente pode pensar ligado assim, abrirá as portas do céu, realmente. Jesus fala do reino dos céus. Abrirá as portas do reino dos céus. Fechará o que ligares, ligarás no reino dos céus. O que desligares, desligarás no reino dos céus. É as pessoas que estão aptas ou não a herdar o reino dos céus, conforme o processo evolutivo que vão vivenciando. Segundo, na literatura do sabino, esses termos eram usados para significar, proibir e permitir. Então, seria isso. O que é permitido e o que é proibido de se fazer. Nesse sentido, por exemplo, o que é certo eticamente e moralmente fazer e o que é errado eticamente e moralmente fazer. Ok, podemos pensar nesse aspecto, sim. Vamos lá. Vamos aqui. A passagem de João, no capítulo 20, versículo 23, destaca um aspecto dessa ideia. Lá em João, vamos ao Evangelho de João. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhe perdoados. E se lhe retivereis, são retidos. Nota nesse passo bíblico que essa promessa foi feita a todos os apóstolos. E é justamente aqui que precisamos observar que aquilo que Jesus concedeu a Pedro, no princípio, antes de sua crucificação, estendeu-se posteriormente a todos os apóstolos. Não ficou só com o Pedro. O perdão de pecados não pertence a um indivíduo em si, mas a Cristo. Mas Cristo deu autoridade àqueles que pregam a palavra de Deus. Assim, tem-se essa ideia de perdão dos pecados, mas não existe perdão dos pecados. Se você cometeu um erro, você precisa restaurar, quitar isso. Você vai achar que alguém me perdoa e está tudo resolvido. Não. Todo ato tem uma consequência. Eu preciso resolver essas questões. As pessoas ficam criando algumas ideias que não têm muito a ver. O homem não perdoa nem se recusa a perdoar, mas a sua ação, uma vez dirigida por Deus, está revestida dessa autoridade. Eu acho que ninguém perdoa. O indivíduo é que, através das suas atitudes, consegue, de alguma forma, esse perdão, quitando as dívidas que adquiriu na Terra. Vamos lá. Tem outra passagem, que é em Mateus. A passagem de Mateus, no capítulo 18, versículo 16 a 18, apresenta outro aspecto do privilégio que foi proporcionado a Pedro, que mais tarde estendeu seus outros apósitos. Fala assim, Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os entender, diz-lhe a igreja, e se recusar ouvir, também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo, que tudo que ligares na Terra, terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na Terra, terá sido desligado no céu. Outra passagem, Jesus fala dessa questão do ligar e desligar. Aqui, o texto fala da disciplina, dentro das eclesias, do que viria a surgir. E é de notar-se que aquilo que antes fora dado a Pedro, tornou-se depois função dos membros comuns dessas eclesias, da igreja, das instituições. Pelo menos nesse sentido, nesse importante aspecto. O assentimento dos membros da igreja sobre qualquer problema disciplinar, naturalmente considerando-se que o caso seja justo, tem a aprovação dos céus, porque dos céus é que vem a autoridade dentro de uma instituição, porque a autoridade vem das esferas superiores. O versículo 18 indica que esse poder estende-se além da disciplina, e parece que da mesma forma que a declaração de Mateus, no capítulo 16, verso 19, é geral. Essa declaração é de natureza geral. Portanto, pelo menos em termos gerais, parece que aquilo que foi conferido a Pedro mais tarde também foi dado à igreja, aos cristãos como um todo, para ser usado por consentimento mútuo. É nesse sentido. E não de igreja, de papado, alguma coisa assim. Este versículo tem dado motivo de controvérsia. Não menos que o versículo 18, que é o versículo 19. Novamente, neste caso, alguns exageraram o seu ensinamento e procuram fazer de Pedro o primeiro papa, como se tivesse exercido poder e autoridade quase sem limite e uma autoridade inerrante, que é o pior, a infabilidade papal, que esteve em voga há tanto tempo. No entanto, a simples leitura do texto derruba por terra essa ideia, o que também se dá com os textos que já notamos em João 20, 23 e Mateus 18, capítulo 16 e 18. Esses poderes não foram dados exclusivamente a Pedro, mas também estendendo-se a todos os apóstolos e ao consenso dos discípulos. A tradição romanista é que tem criado diversos privilégios para pais supostamente originados dessas simples palavras. Surgiu tudo daí. Ainda que aceitemos o fato de Pedro ter exercido esse poder com exclusividade, ainda que ele tenha exercido o poder absoluto de perdoar pecados, de onde deriva-se a ideia de que alguma igreja ou indivíduo também os tenha? Mesmo que Pedro tenha tido... O texto não dá essa visão, mas mesmo que a gente chegue assim, ah não, Pedro realmente teve esse poder, exerceu o direito de perdoar pecados e tudo... Aonde que diz que vão ter herdeiros, que vai ter uma pessoa que vai ser eleita, que vai ficar no lugar dele, depois outra que vai ser eleita, que faz isso com dois mil? Aonde? Não tem. As escrituras não indicam qualquer sucessão de ofício. E a decoração da porta de tal poder não cria continuidade do ofício, gente. Essas crenças não procedem dos ensinamentos bíblicos e não têm origem histórica, mas derivam de uma verdadeira ginástica para se criar o papado. Não tem, não tem mesmo. Alguns intérpretes e tradutores procuram eliminar todas as dificuldades desse versículo, transferindo toda a autoridade para os céus, com a tradução, o que desligares na terra, já que deve ter sido desligado nos céus, já deve ter sido desligado no céu. E o que ligares na terra, já deve ter sido ligado no céu. É a forçação de barra de mudar uma tradução totalmente. Essa tradução vem da observação de que aquilo que temos, o participo perfolio no grego, o que implica em ação ou condição contínua no presente, em face de uma ação anterior, cujos efeitos se fazem sentir até o presente. É verdade que no grego o tempo verbal perfeito pode ter esse sentido, mas no grego koiné, que inclui o Novo Testamento, nota-se que esse uso não é regular. Razão por que não podemos confiar em tais explicações. A despeito do uso gramatical, parece claro que as outras interpretações sejam preferíveis, porque aí está se mudando totalmente a maneira de traduzir, porque se introduz uma visão nova para tentar harmonizar. E está errado, a gente não pode harmonizar dessa maneira. Tem que entender o que falar e não criar uma tradução diferente, colocando termos que não estavam, para que fique dentro do que as pessoas acreditam. A explicação dada por alguns de que a referência é o reino dos céus e não a igreja, e que assim os previsões especiales de Pedro aplicam ao reino e não as funções eclesiásticas, ignora o fato de que Jesus introduziu aqui a sua igreja, e que o texto fala de igreja e não de reino. Realmente o texto fala de igreja, o texto realmente fala de igreja, ele não está falando do reino dos céus, mas a gente subentende isso, porque o que é? Tudo que ligares dentro do cristianismo será ligado no céu. Tudo que desligares dentro do cristianismo será ligado no céu. Ou é assim, Jesus sabia de alguma forma que seriam instituições que, pela característica do ser humano, de necessidade de criar tempos, isso surgiria. Ou sim, devemos observar que o reino literal já fora rejeitado, que agora Jesus fala em termos que implicam em que o reino dos céus será estabelecido, pelo menos na atualidade, não como o reino literal, com a autoridade de Deus sobre a terra, mas na organização dessas instituições. Seria mais ou menos nesse sentido. Dessa maneira a igreja agora seria o reino dos céus. Eu não confio nessa maneira de pensar, porque se a gente pensar, então as instituições religiosas seriam o reino dos céus, seriam os lugares onde não haveria maldade. E a gente sabe que não é bem assim, a gente vê que dentro das instituições religiosas ainda existem muitos desvios morais graves, como adultério, como tantas outras coisas, pedofilia e pessoas tentando levar vantagem umas em cima das outras. Eu digo isso em todos os lugares, inclusive na casa dos espíritos. Isso não nega a existência do reino literal no futuro, que será o mundo de regeneração que é onde começaremos a implantar isso. E aí Jesus advertiu os discípulos. Em Mateus 14, 22, o grande interesse de Jesus em não receber o apoio popular que pretendia fazer dele um rei político. Ideia essa que sempre foi nutrida pelo povo. Em João, capítulo 6, versículo 15, que é o paralelo de Mateus, capítulo 14, versículo 2, que apresenta os acontecimentos posteriores à primeira multiplicação de pães, diz o seguinte. Jesus não queria nada com as intenções políticas do povo. Não quis ser simplesmente o instrumento que livraria o povo do domínio romano e do governo de Herodes. Tinha como principal meta uma missão religiosa e espiritual. É isso que a gente tem que ver de Jesus. O povo, de modo geral, entretanto, rejetou essa missão, desejando meramente a liberdade política. E não é diferente do dia de hoje. O conceito popular sobre o Messias degenerou a esse ponto. Por isso é que Jesus não permitiu, naquele tempo, que seus discípulos proclamassem que ele era o Cristo. Não era o momento, porque ele sabia que teria implicações políticas sérias. Portanto, tal proclamação, naquela oportunidade, não teria sido compreendida como Jesus desejava. Mas teria sido considerada como a declaração de que ele pretendia encabeçar uma revolução contra o governo estabelecido. Ele nada queria com essa revolução. Nada. Por isso é que não quis ser reconhecido como Cristo naquele momento. Enquanto o povo não reconhecesse o que realmente estava subentendido nesse título de Cristo. que era o ungido, que era o Messias, que era uma missão de transformação moral e não política. Para que o povo chegasse a compreender isso, ainda teria de receber muita instrução, teria de evoluir muito. Tinha muita coisa ainda pela frente. Mas a verdade é que o povo jamais aprendeu essa lição, gente. E até hoje ainda não aprendeu. Jesus tinha uma missão a cumprir. E os esforços populares em fazer dele um rei político teriam eliminado a oportunidade dele completar essa missão, que era trazer ao Evangelho, na hora de sua prova, é que Deus anunciou a sua missão messiânica. A gente vê lá em Mateus capítulo 26, versículo 64, que a gente vê o Evangelho falando que Deus relata que ele era o Messias. Segundo o Evangelho sinótico, Jesus escondeu por muito tempo sua identidade com o Messias, não porque não tinha certeza de sua missão divina, como alguns interpretam, mas porque ele esperava condições melhores para fazer essa revelação. Ele não quis ser considerado o Messias político da opinião popular. Ele esperava uma compreensão espiritual do povo, das exigências, da missão. Pronto, gente, ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus